O que é seu nome, velho? Onde era que o Galvin prendsina? A gente já não olha o macho, não está falando nenhum nunca foi motoagenda modaek A gente ficou na mão... Não tem certeza que você pode todo mundo As pessoasbe, mas 목otão dos prejá始mados Começou, vai! Não! Nossa! Que legal! Que legal! Batei! Bueno! Boa! Boa! Valeu, rapaziada, valeu, velho Valeu, rapaziada, valeu Valeu, rapaziada, valeu Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada, valeu 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 E aí Para, cara, para!